Hello everyone! Você conhece a expressão to be a cat? To be a cat significa ser um bom partido. É uma expressão usada quando queremos elogiar alguém, dizendo que a pessoa tem excelentes características para um relacionamento sério ou um casamento bem sucedido. Então vamos ver alguns exemplos? Não é de se surpreender que ela ainda esteja namorando com ele. Ele é um bom partido. No wonder she's still dating him. He's a great cat. Eu jantei com sua amiga e eu preciso dizer que ela é um bom partido. Ela é um bom partido. Ela é bonita e inteligente. Faça agora uma frase com to be a cat nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Um grande abraço e até a próxima aula!